Vem ao rosto pra ver tu, garoto! Nós estamos aqui na central de polícia, de volta, porque a polícia militar acaba de recuperar uma moto com restrição de roubo e furto. Registrar aqui primeiro, vem pra mim, Valfredo Galdêncio, registrar a presença do tenente Coronel Lucas, comandante do primeiro batalhão, aquela região ali do centro, que está sempre atento nas ruas, e foi uma equipe dele que conseguiu recuperar essa moto, não é isso, Coronel? Boa tarde a todos. De fato, a guarnição do sargento Barla Vento localizou esse veículo no local Irmo, e após a consulta, verificou-se que tem restrição de roubo, e trouxemos aqui pra central de polícia, onde o delegado deverá fazer entrega ao seu legítimo dono. O veículo estava abandonado, é isso, Coronel? Exato, estava estacionado no local Irmo. No centro mesmo? Aqui no bairro do Novaes. Despertou a suspeita da guarnição, que resolveu verificar a procedência do veículo e constatou-se que tem restrição de roubo. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, viu? Competentíssimo aqui, Coronel Lucas, comandando aquela área ali do primeiro batalhão. Sargento Barla Vento. Nossa saudação, nosso respeito. Erli está dizendo que estava com saudade do senhor, viu? Vamos pra cá, vamos pra cá. Estava com saudade do senhor, fazia tempo que a gente não via. Está aqui o veículo, neste momento, que foi encontrado, abandonado lá no bairro dos Novaes. Não é isso, Sargento? Foi positivo, foi que fazia três dias que esse veículo tinha sido roubado ou furtado, segundo o senhor, deixou roubo, né? E nós fizemos a averiguação aí da moto, ela tinha restrição de roubo, né? Com o apoio do Tenente Coronel Lucas, nós fizemos a condução, né? E a prisão dessa... a prisão não, né? A apreensão, a apreensão do veículo. Espera agora que o dono apareça, não é isso? Exatamente. Está aí, portanto, o veículo... muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Olha só, mostra aí, pris aí, Valfredo Galdêncio, mostra aí essa moto. Está aí, portanto, então, se você conhece o dono dessa moto, ou você for o proprietário, está aqui, ó. N-O-C-3-6-8-3. Está aqui, olha. N-O-C-3-6-8-3 de Natal, uma Yamaha YBR. Factor, se você for o proprietário, vem aqui na central de polícia para recuperar o veículo. Daqui a pouco eu volto ali com novas informações. Olha aí, ó, moto, atenção, se você conhece o proprietário dessa motocicleta aí, ó, N-O-C, placa de Natal aí, manda aí para a central de polícia. Um abraço, Tenente Coronel Lucas. Barlavento, rapaz, tem umas histórias, diz que bandido, quando sabe que Barlavento está de plantão, fica em casa. Barlavento, rapaz, não sai de casa, não. Tu é doido, o parlamento é pobre, vó. É doido, ó. Deixa eu falar com...